olá pessoal tudo bem com vocês meu nome é rafael e você está no canal rafa ciência e hoje vou estar falando sobre uma das luas de saturno que se chama japeto se você gostar do vídeo então deixa o like se você é novo por aqui seja bem vindo ao canal rafa ciência se você ainda não é inscrito no canal então inscreva-se e não esqueça de compartilhar para todos os seus amigos então vamos começar japeto é a terceira maior lua de saturno com 1471,2 quilômetros de diâmetro e com período orbital de 79,32 dias distrando cerca de 3 milhões e 564 mil e 300 quilômetros de saturno como a velocidade orbital média de 3,27 quilômetros por segundo lá a velocidade de escape é com 0,572 quilômetros por segundo a temperatura mínima é cerca de 173,1 graus negativos a média é de 158,1 graus negativos e a máxima é de 143,1 graus negativos e a pressão atmosférica é inexistente o período de rotação de japeto é igual ao de revolução como acontece com a lua da terra e uma face de japeto está sempre ao movimento orbital em volta de saturno e a outra parte da lua é continuamente rebocada desta forma o dia de japeto são mais de 79 dias terrestres japeto é 8,6 vezes menor que a terra e 2,3 vezes menor que a nossa lua a distância entre japeto e saturno é 9,2 vezes maior que a distância entre a terra e a lua extraordinariamente o hemisfério que conduz o movimento de japeto é extremamente escuro refletindo apenas uma pequena porcentagem de luz solar incidente enquanto que o hemisfério rebocado é tanto como 10 vezes melhor refletor isto torna japeto no corpo celeste conhecido com maior variação de brilho no sistema solar o hemisfério escuro tem natureza e origem desconhecidas no entanto pensa-se que provavelmente a matéria da superfície do hemisfério que comanda o movimento seja moléculas orgânicas de caráter complexo talvez abastecido de febre ou produzido pela radiação ultravioleta solar no componente de metano de gelo no hemisfério rebocado assim a rápida evaporação do gelo de metano e o transporte balístico da matéria do hemisfério condutor é feito por impactos de micrometeoritos assim japeto é o único por ter um hemisfério de elevado e outro de baixo ao bedo brilho que se reflete na magnitude do astro que varia de 10,2 a 11,9 isto explica porque visto da terra japeto aparece mais brilhante quando está ao oeste de foram descobertas crateras de impacto no início da década de 1980 pela voeje no hemisfério rebocado é quase de certeza gelo de água com amônia curiosamente nas primeiras fotografias de japeto tiradas pela voeje 1 descobriu-se uma enorme e bem definida oval branca com minúsculo ponto negro no centro há um círculo ao qual chamaram de olho de japeto e que se situa no limite de ambos os hemisférios e possui 200 quilômetros de diâmetro foi giovane domenico cassini quem descobriu japeto em 25 de outubro de 1671 na mitologia grega japeto era um dos titãs e antigo deus mago pai de prometeu e de atlas então isso foi o vídeo se você gostou deixa o like e se inscreva no canal deixa nos comentários o que você achou sobre o vídeo então é isso vou ficando por aqui e até mais galera tchau